Olá, esta aqui é a Arte com Sorriso. Meu nome é Hudson Silva. Vamos lá, vamos desenhar, continuar desenhando com os números. O número de hoje é o número 6. É simples, é só você fazer o número 6. Olha que legal, você faz o número 6. E que coisa, já teve um animal ali, só prestar atenção e você começar a perceber. Eu vou fazer uma volta, vou acompanhar a volta. Vou acompanhar a volta, está vendo? Estou engordando o 6. Agora dou uma parada aqui, adivinha o que que é? Ah, é uma serpente. Então ela faz assim, aqui vai ser a cabeça, depois vou fazer assim, vai continuar para o lado de cá. Eu vou continuar aqui, vou continuar aqui e vou colocar umas bolinhas desse jeito aqui. Agora vou fazer a cabeça, vamos fazer a cabeça. Vou fazer um olho aqui, outro olho aqui. E aí você vai lembrar que a serpente venenosa tem cabeça triangular, ó. Tem um formato, parece um triângulo. E agora vou fazer a língua, ela vem assim e depois ela divide. Aí depois você pode enfeitar a serpente com muitos desenhos aqui diferentes. Você sabia que tem história da serpente na Bíblia? Tem várias histórias com serpente. E eu vou ler uma história que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 diz assim, Pois é, a serpente, a serpente representa aqui o pecado que engana a gente, que ilude a gente, que trai a gente. E a gente se engana. Porque o pecado, ele faz a gente ficar longe. Longe da gente mesmo, longe de Deus e longe do próximo. Então, toda vez que você for fazer uma serpente, for fazer um número 6, lembre-se disso, que o pecado veio fazer separação entre nós e Deus, entre nós e as pessoas que estão à nossa volta, e entre nós e nós mesmos. Sabe, quando a gente abre o coração para Jesus e descobre o que ele pode fazer, ah, aí a gente fica em paz conosco mesmo, em paz com as pessoas que estão em volta e, é claro, em paz com o nosso Deus. Tchau! Tchau!